Tchau, tchau, tchau Tem homem que é apressado, tem homem que é doido Na hora do amor, quer botar o negócio todo Beyoncé é apertado, então me trata com carinho Vem, vem me colocar, só um, só um pedacinho Vem, vem me colocar, só um, só um pedacinho Eu vou por cima de tu e ainda faço quadradinho Vem, vem me colocar, só um pedacinho Um pedacinho, vem me colocar, só um pedacinho Vem, vem me colocar, só um pedacinho Eu vou por cima de tu e ainda faço quadradinho Vem, vem me colocar, só um pedacinho Vem, vem me colocar, só um pedacinho Tchau, tchau, tchau Tem homem que é apressado, tem homem que é doido Na hora do amor, quer botar o negócio todo Beyoncé é apertado, então me trata com carinho Vem, vem me colocar, só um, só um pedacinho Vem, vem me colocar, só um, só um pedacinho Eu vou por cima de tu e ainda faço quadradinho Vem, vem me colocar, só um pedacinho Um pedacinho